Hoje iremos falar sobre o capítulo 330 do mangá de Black Lover Asta e Lieve após vencer o Lucifero caem no chão A Dramelech vai até o Lucifero e rouba o coração dele E ele diz, agora isso é o que eu queria, bom, então tchau Ele então voa indo embora dali e levando consigo o coração do Lucifero Asta e o resto dos capitões estão gravemente machucados Mas os que estão em estado pior são o Yami e o Nashi Nesse ritmo eles iriam morrer, eu e Uno pedem ajuda para a Mimosa para poder curar eles Mas ela diz que sente muito, mas no momento está sem poder mágico Gurui aparece também, mas ela está sem poder mágico também Em Pensamentos, Patri fala que mesmo se tivesse o Grimoro não conseguiria ajudar a curar eles Charlotte diz que veio até aqui para poder salvar o Yami Ela pergunta qual é o problema dele Charlotte diz ao Yami para ele se levantar e perguntar para onde foi toda a insolência dele de sempre Não morra seu idiota, eu amo você Charlotte chorando diz, eu amo você Yami Então por favor não morra Mas aparece a Xeme que preparou comida com a sua magia Ela dá a sua comida para a Mimosa recuperar sua magia Yami Mosa então usa sua última magia das plantas Princesa Flor Utopia Nashi e Ye e Yami são curados Vanessa abraça Yami e diz Capitão sério, quantas vezes você já quase morreu E Yami responde, não sei Mas eu realmente pensei que estava morto dessa vez Nashi diz que evitaria ir para a vida após a morte com esse idiota Yami diz para Charlotte que ficou vivo graças a ela E pergunta o que ela havia falado antes Charlotte fica muito envergonhada Asta foi curado pela Mimosa e agradece a ela Yami fala que Asta quebrou sua espada e o chama de idiota Yami diz que vai comprar outra katana Então Asta pode continuar com a sua própria O próprio Asta agradece e diz ao Nashi Bem-vindo de volta, vice-capitão Nashi O Nashi responde, eu odeio pessoas como vocês Que não fazem as coisas da maneira certa Mas eu sou igual vocês Eu vou viver com todos vocês para possamos fazer as coisas de maneira certa Esse aqui foi o vídeo para que vocês tenham gostado Se gostarem deixa o like e se inscreva no canal E ativa o sininho para perder nenhum vídeo Então um abraço forte e até a próxima Fui